Fala galera, pra quem não me conhece meu nome é Bia, eu sou o Gu, somos irmãos e sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai trazer nesse vídeo aqui um dog paulista top aqui da Zona Leste, estamos no Tatuapé na Praça Silvio Romero, né Lu? É um dogão de respeito, é o dogão acho que mais famoso aqui da Praça Silvio Romero e um dos mais famosos em São Paulo, né? A praça é conhecida por ter vários food trunks, mas com certeza sempre que vocês verem o do Edinho é o que sempre vai ter a fila maior, é o mais vendido. No certo momento a fila, ó lá no fundo ali, não sei se dá pra ver, é a maior, tá enorme, e é isso aí, não pulo o vídeo, que certeza vocês acham tipo pra caralho. Vambora conhecer! Vambora! Então vocês viram aí nas imagens, a fila era quilométrica, mas chegou a nossa vez. Já chegou nessa vez, já estamos aqui com os dogão na mão. A gente pegou a opção de hambúrguer também, né? Vocês viram, vocês vão ver aí nas imagens. Tem a opção de hambúrguer também. E quem comeu foi a mamãe. É, e a Ana falou que estava muito bom, eu também acho que foi bom. Eu experimentei e era bem gostoso, gente. E o X-salada saiu no valor de R$17,00. E aquele lanche bem podrão, sabe aquele lanche que você tem vontade de comer comida de rua mesmo? E estava top. E tanto os hot dogs quanto os lanches, eles vêm completos. Aí no caso tem que falar o que você quer que tira, né? Se você não quer tirar nada, você fala completo. Inclusive, todos os hot dogs e os lanches de hambúrguer, eles vêm com cheddar e catapiri. Aí lá você fala que você não quer, mas senão você vai pagar aquele valor de R$12,00 lá no hot dog, e ele vai vir com tudo aquilo lá no talo. É, vem tudo. Tanto o meu quanto o da Bia, a gente pediu pra tirar o catapiri e não gratinar. Mas eu vou deixar aqui na imagem, tem mais pessoas que estão aqui com a gente gravando, né? E aí o pessoal pegou aqui, gratinado. E eu deixo aqui a imagem, vocês vão ver também. Forma aquele telhadão, assim, gratinado no dog. E o dog paulista aí, ele é famoso por causa do purê, né, Bum? Que no Rio de Janeiro já é uma coisa que não vai. No Rio de Janeiro o pessoal já começa a pôr repolho, ovo de codorna, até o papassa tem. Não vai nem purê, né? Mas não tem o purê. Lá não tem nem purê. E vamos provar. Bom, eles custaram aí, como a gente falou, R$12,00, né, Bum? E, ó, é bem caprichado, só de ver aqui já dá pra perceber isso. E ele é bem grande, né? E detalhe, a gente pediu o dufro, que é com duas salsichas, né? Tem que ser com duas salsichas, pelo menos pra mim. Uma só é o... E não você come pura o pão. É, a gente nem muito gosta de salsichas, pelo menos só. Até você chegar lá, você já comeu mensagem do cachorro quente, que começa a pegar no começo da salsichas. Puro pão. Mas, ó, muito bom. E aí, galera, pra quem já é inscrito no canal, já sabe que tem um vídeo do canal aqui do Edinho, do ano passado, que foi um dos primeiros aí, quando eu comecei a vir gravar. E foi um perrengue, o vídeo tá horroroso, tá tudo errado. Tipo, era um dia que não tava funcionando o ring light, o powerbank não conectava direito, tava chovendo. Eu não sei o dia de edição. Eu, o dia de edição, que era... Tem parte que tá tocando música e a Bia tá falando, não dá pra entender nada, o que ela tá falando fica só a música. E aí, a gente tá sentado aqui, ó, nos banquinhos, que eles colocam vários banquinhos aqui, os condimentos. Já pegamos uma popona de dois litros ali na adega, 16 pontos. Mas, se você não quiser, eles vendem aqui também, Edinho. Tem carrinho de lanche aqui do lado. Tem agora até de batata frita, né, Gu? Tem. Cara, eu já comprei até brigadeiro aqui, pra mim comer tanto nela. Tem um carrinho do lado ali que vinha de doce também. Tem, é merengue. Eu filmei aí, vai ficar tudo na imagem pra vocês. De morango, de chocolate. E no primeiro vídeo, eu também não tava, eu não fazia parte do canal, né? Eu tava tímido, não queria não aparecer. Eu tava minha, aí depois eu comecei a participar do vídeo também, fazer parte do canal. Gente, mas o cachorro quente é muito gostoso. Não, não tem o que falar, é muito bom do cachorro quente. Se vocês estiverem aqui pela região, vocês vêm provar, porque realmente, aquele cachorro quente simples, sabe aquela coisa que agrada todo mundo? É, sim, sim. Porque é simples, né? Agrada qualquer palagar. É bem fechado. E as coisas é tudo de qualidade, né, os produtos. E aí, eles deixam alguns condimentos lá na frente do carrinho. E alguns, eles espalham aqui pelos banquinhos na praça. Então, se você quiser mostarda, ketchup e maionese, tem tudo a vantagem aqui. E eles ficam aqui até tarde, né? Acho que até 4, 5 horas da manhã fica aberto. Então, madruga aí, bater aquela fome, tiver saindo de algum rolê, alguma coisa aí. Ou foi em festa de aniversário ruim, que saiu com fome, casamento, já passa aqui, já come assim, bora pra casa, já. Já forra a barriga, já, tá dormindo. Ai, gente, é sério, eu já cheguei em casamento e saí com fome. E ter que ir pra padaria comprar pão, mas também, pra comer assim, dormir. Ai, já passa essa aí, é foda. Ai, acontece, né? Mas é isso, né? Tipo, a gente recomenda muito. Acho que quem vier não vai se arrepender, pode vir sem medo. Sem medo. E o da praça aqui, eu acho que é o melhor cachorro. É, sim. Na verdade, é o que a gente sempre vem, né? Então, é o favorito da gente. O que mais tem fila também. Aquela coisa, né? O lugar que tem fila grande. Por quê? É, igual o restaurante feira de estrada. Viu que tem movimento bastante, caminhão parado? Pode parar que a comida é boa, que o pessoal conhece. Então, eu vou pedir pra vocês deixar o like, que ajuda muito, né, Gu? Se inscreve no canal, confere, porque tem gente que, às vezes, assiste, não é inscrito. Gente, vocês não tem noção de como o like ajuda. Pra quem cria o conteúdo, vocês não tem ideia. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, que vem muito mais vídeos por aí. Ativa o sininho aí, para sempre receber notificação, quando a gente lançar vídeo novo. Vou deixar o meu Instagram e o do Google também. E até o próximo vídeo, né, Gu? Valeu, galera. Falou, tchau, tchau.